Fala torcedor, fala torcedora, tô chegando aqui no canal repórter Bruno Flores Pra gente falar de Inter eu tô chegando com duas informações importantes Alguns bastidores da negociação do Leandro Fernandes com a equipe do Inter O tempo de contrato, o salário que ele vai receber aqui E o Inter não está de olho nesse jogador desde esse ano com a lesão do Paulo Guerreiro E todas as baixas que você já sabe no setor de ataque O Inter já tentou essa contratação em 2016 E eu vou te contar essa história Eu também quero falar aqui sobre Sarrafiore E a possibilidade que foi aventada nas últimas horas De um jogador atuar na equipe do Coritiba do Paraná A gente já vai falar detalhadamente sobre tudo isso Mas antes, roda a vinheta Olá gente, vamos falar sobre o Inter Eu tô chegando com informações importantes do mercado de transferências do Colorado Tem uma informação de que o Sarrafiore pode jogar no Coritiba Eu fiz alguns contatos e vou te atualizar sobre isso Mas eu quero começar falando nesse vídeo sobre o Leandro Fernandes Atacante, 29 anos, foi anunciado ontem já pelo Internacional O vice de futebol do Inter, o Alessandro Barcelos Falou sobre a contratação logo após o jogo diante do Palmeiras E aí, logo que ele falou publicamente O nome foi publicado no site O jogador que tava no Independiente da Argentina E ficou sem contrato a partir do fim de junho Então, com o fim do contrato dele O Inter não precisou esperar até a abertura da janela do exterior Que acontece no dia 13 de outubro Por isso, o jogador, tendo condições físicas e legais Já pode estrear com a camisa colorada A grande questão é a seguinte O Inter assina um contrato com o Leandro Fernandes Até dezembro de 2021 Então, um contrato de um pouco mais de um ano aí Que ele vai ter com a equipe colorada Salário de aproximadamente 220 mil reais Então, é mais ou menos esse o molde Que o Inter fecha essa contratação do jogador Que vem para ser um segundo atacante Pelo que disse o técnico Eduardo Cudê Um segundo delanteiro, como ele disse E é assim que primordialmente ele será utilizado Mas o técnico do Inter já disse isso Em outras oportunidades Sobre outros jogadores E voltou a dizer sobre o Leandro Fernandes Todos os jogadores basicamente do ataque Podem jogar juntos Então, não se surpreenda se o Leandro Fernandes Que é um segundo atacante Faça também essa função de nove Como ele já fez em outros momentos da carreira E pode voltar a fazer também no Internacional Mas a função que o técnico Eduardo Cudê Mais gosta e mais pretende utilizar O Leandro Fernandes é como um segundo atacante E aí, dois detalhes dessa história Primeiro, do presente O Inter contratou o Leandro Fernandes Mas ele estava acertado com outra equipe Estava acertado com o Elche, da Espanha Tinha esse acerto encaminhado Jogaria no futebol espanhol Mas, com a possibilidade de jogar mais aqui no Internacional Com esse pedido do técnico Eduardo Cudê Ele acabou escolhendo o Internacional E desfazendo esse acordo que ele tinha para atuar na Espanha E o Inter tentou a contratação desse jogador em 2016 Quando ele estava no Godoy Cruz Essa foi uma informação trazida pelo meu amigo Meu colega Diogo Rossi Quando ele estava, é claro, na Rádio Grenal E que até voltou a ser pauta nas redes sociais O tweet que o Diogo fez dessa informação Voltou a viralizar aí nas redes sociais Na época, em 2016 Ele estava no Godoy Cruz E o Inter ofereceu 2 milhões e meio de dólares Para ter o atleta Porém, o Godoy Cruz não aceitou Pedia 3 milhões e meio de dólares pelo jogador E aí a direção do Inter não avançou pelo negócio Ficou por isso O Leandro Fernandes não veio Mas, por outros caminhos Ele chega agora Quando estava sem contrato Para a equipe do Internacional Já com 29 anos de idade Depois de ter o seu vínculo lá com a equipe do Independiente Encerrado na Argentina Eu quero falar sobre o Sarrafiore Mas antes, se liga no recado da Refrigesa Porque está na tela o WhatsApp dos caras Que vão resolver o teu problema Para colocar em dia De forma regular O teu plano de manutenção Operação e controle De ar-condicionados Para o seu comércio Se você não tiver isso regularizado O que é uma exigência da Anvisa Você pode levar multa E o valor é salgado E para então você resolver tudo isso Chama os caras da Refrigesa O WhatsApp está na tela Aqui embaixo, na descrição Tem o link do Instagram Que você pode conferir Esse e outros serviços Para o seu comércio Ou então para a sua residência Eu lembro que o plano de manutenção Operação e controle É para aquelas empresas Que tem carga térmica do ar-condicionado Acima de 60 mil BTUs E para quem tem essa carga térmica maior Tem essa exigência da Anvisa Do plano estar em dia regularizado E a Refrigesa pode resolver Esse problema para ti Atendimento no litoral norte E na região metropolitana Também no Rio Grande do Sul Bom, vamos falar sobre o Sarrafiore Porque tem uma informação Circulando a partir de ontem Mais ou menos De que o Coritiba Estaria interessado no jogador Falei com o Paulo Pelaipe Que é agora o diretor executivo De futebol do Coritiba E ele garante Que não existe nenhum interesse Nenhuma procura recente Do Coritiba Por este jogador Ele desmente E o Inter também Pelo que eu pude apurar Fala que não há Nenhuma sondagem Do Coritiba Pelo atleta Há sim Interesses de outros clubes Até mesmo do Brasil Outros mercados Mas o Inter garante Que não tem nenhuma Negociação em andamento Para o jogador sair Apesar de Com a chegada Do Leandro Fernandes Mais um estrangeiro O Sarrafiore Perder mais um lugar Nessa fila Dos estrangeiros Por conta do seu Aproveitamento Do seu pouco aproveitamento Com a equipe do Inter Se você gostou desse vídeo Se gosta do conteúdo do canal Eu vou fazer aquele pedido De sempre Vai aqui embaixo Deixa o like nesse vídeo Para fortalecer Mas principalmente Se inscreve Ativa o sininho Das notificações Porque a qualquer momento Eu estou chegando Com mais informações Da dupla Grenal por aqui Valeu!